Olá, ferinhas do Infantil 2! Estamos de volta! Chegou a segunda-feira! Boa semana pra vocês! E na aula de hoje temos um tema novo. Vamos falar sobre higiene pessoal. O que é isso, Tia Lini? Higiene. São atitudes que devemos desenvolver para manter nosso corpinho limpinho e livre das doenças. São atitudes também que devemos manter para deixar nossa boca limpinha e livre de algumas bactérias. Vamos lá? Como podemos manter o corpo limpinho? Todo dia nós brincamos muito e é muito bom brincar e se divertir. Depois de tanta brincadeira, acabamos ficando um pouquinho sujinhos. Nessa sujeira toda, fica escondido alguns bichinhos, os germes, as bactérias e os vírus. Toda essa sujeira com os germes, as bactérias e os vírus pode nos deixar doente. Pra não ficar doente, precisamos mandar embora. E pra isso, precisamos fazer a higiene pessoal. E como nós podemos fazer a higiene pessoal, Tia Lini? Pra isso, nós temos alguns aliados. Os amiguinhos da higiene, que nós vamos conhecer agora. Está chegando os amiguinhos da higiene, para manter a higiene pessoal e o corpo limpinho. Para uma boa higiene pessoal, devemos tomar banho todos os dias. O sabonete é o amigo da higiene. Para uma boa higiene, antes de comer, antes das refeições, devemos lavar sempre as mãos. Durante o banho, utilizamos shampoo e condicionador. Durante o banho, utilizamos o shampoo, que também é amigo da higiene, deixando os cabelos limpinhos. O pente também é amigo da higiene. Para uma boa higiene pessoal, devemos manter os cabelos penteados. Terminando o banho, devemos usar sempre roupas limpinhas, para uma boa higiene. E não esqueça de usar aquele perfume para ficar bem cheiroso. A escova e a pasta de dentes são amigos da higiene. Devemos sempre escovar os dentinhos, quando a gente acorda e depois de qualquer refeição. Comeu tudinho? Escova os dentinhos. O cotonete também é amigo da higiene, para deixar nossas orelhas limpinhas. O papel higiênico também é amigo da higiene. Embaixo das nossas unhas, também ficam escondidos os bichinhos, as sujeiras. Vamos mandar a sujeira embora. Devemos cortar sempre as unhas. A toalha de banho também é amiga da higiene, que seca nosso corpinho após o banho. Depois de tudo isso, como que a gente fica? Cheirosos e limpinhos! O nosso corpo agradece! Obrigada, amiguinhos da higiene! E não esqueça, principalmente nesse momento, lava bastante as mãos. Usa bastante o álcool em gel e não esqueça, usa máscara. Xô! Xô! Para todos os vírus e bactérias. E aí, a gente vai dar isso! E aí, vamos lá!